Hoje nós vamos esclarecer tudo sobre essa grande novidade da tecnologia 5G para os smartphones que foram liberados para algumas cidades aqui do Brasil E a gente vai falar dos benefícios da tecnologia 5G, de como usar essa tecnologia 5G e também a lista dos celulares que possuem essa tecnologia 5G E às vezes o seu aparelho vai possuir essa tecnologia 5G e você pode estar desperdiçando essa alta velocidade em downloads E simplesmente aquelas transmissões de videochamada vai apagar aqueles lags que ficam atrapalhando vocês quando vocês estão fazendo qualquer tipo de videochamada Então vamos lá, o primeiro passo da gente aqui ao tratar dessa tecnologia é o seguinte A 5G puro que justamente começa a funcionar a partir de hoje, dia 6 de setembro de 2022 Após ser liberado essa faixa aí de 3,5 GHz Mas o que é que significa isso? Isso significa a velocidade de transmissão Está saindo aí de 2,4 GHz para uma transmissão aí de 3,5 GHz Mas o que é que acontece? O que é que realmente vai acontecer? O que de fato vai mudar? A velocidade de downloads, para você ter ideia, vai ficar mais ou menos assim 5 GB que você precisar baixar, ou seja, um filme daqueles pesados que você quer baixar Vai estar demorando 42 segundos para ser feito o download Para você ter ideia da pegada, como é que vai ser essa velocidade Agora vamos aqui aos detalhes porque a gente tem um fator principal que seria essa lista dos celulares que tem 5G O seu celular pode ter e a gente vai estar mostrando para vocês toda a lista completa dos aparelhos que possuem aí essa tecnologia 5G Beleza? Então vamos lá Primeiro de tudo, o que é que a gente vai fazer aqui? Como usar o 5G? Você tem que na verdade ter um aparelho e um chip compatível com a conexão Primeiramente isso Depois você tem que ser um cliente em algum serviço de operadora e estar na área de cobertura É o que você precisa Algumas cidades foram liberadas Brasília, São Paulo e também uma cidade do Nordeste que a gente vai estar divulgando aqui no primeiro comentário O que é que acontece? Os benefícios Quais são os benefícios aí da tecnologia 5G? Maior velocidade, ou seja, a velocidade vai para 1 GB por segundo Isso aqui vai garantir que o seu download, por exemplo, de 5 GB seja feito aí em 42 segundos Para você ter noção aproximadamente, tranquilo? Então o que é que acontece? A maior velocidade e a menor latência na hora da transmissão de dados em tempo real Resumindo, o que é que vai acontecer? Quando você fizer aquelas videochamadas, quando você estiver fazendo aí qualquer videoconferência Videochamada através do WhatsApp e outros aplicativos Ela vai perder aqueles lags Os lags aí que ficam atrapalhando, que ficam deixando sua transmissão aí às vezes demorada Você fala aqui, a imagem começa a distorcer, o áudio só vai chegar para a pessoa com aquela dificuldade toda Você fala uma coisa daqui a dois segundos e a pessoa vai estar ouvindo e isso vai acabar Tranquilo? Então esse é o primeiro benefício Agora, o benefício que eu acho maior, eu acredito que se você também achar algum outro benefício Você já deixa aqui no campo dos comentários Mas eu concordo que esse aqui de downloads é o que mais chama a atenção Porque você fazer um download de 5GB em 4 segundos, isso é muito importante Agora vamos ao fator principal aqui A gente vai divulgar a lista de aparelhos da linha Samsung, da Motorola E outros aparelhos aí da linha LG também Da Nokia E outros aparelhos que vão, que estão aptos a receber essa tecnologia 5G Que é muito importante, beleza? Então vamos aqui também à linha do iPhone O iPhone, os iPhones aí que tem essa tecnologia 5G Vou listar agora para vocês E eu espero que vocês tenham o seu aparelho agora nessa lista Que é muito importante Preste atenção agora nessa lista Porque agora a gente vai revelar se o seu aparelho está ou não nessa lista Contemplada dos aparelhos que estão aí com a tecnologia 5G Primeiro, vamos aí à linha Samsung Daqui a pouco a gente vai para Apple, Motorola e os outros Que vai o Xiaomi, o LG e outros Asus, iPhone Esse tipo de aparelho aí a gente vai listar todos aqui, tranquilo? Da Apple, o iPhone 12 mini, o iPhone 12 O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max Consequentemente o iPhone 13 mini, o iPhone 13, o iPhone 13 Pro O iPhone 13 Pro Max e o iPhone SE 2022 Da linha Samsung a gente tem aí o modelo Galaxy A71 5G Galaxy A73 5G Galaxy A52 5G Galaxy A53 5G Galaxy A32 5G Galaxy A33 5G Galaxy M52 5G Galaxy M53 5G Galaxy M53 5G Galaxy Note 20 5G Galaxy Note 20 Ultra 5G Galaxy S21 FE 5G Galaxy S21 5G Galaxy S21 5G Galaxy S21 5G Galaxy S21 Ultra 5G Alguns mais modernos aqui da linha Samsung também vão possuir O Galaxy Z Flip 3 5G Galaxy Z Fold 2 5G E o Galaxy Z Fold 3 5G Tranquilo? Agora vamos aí pra linha Motorola Preste atenção que são poucos aqui da linha Motorola Linha Motorola nós temos aí O Moto G 50 5G O Moto G G 71 O Moto G 100 5G O Moto G 205G O Moto G 5G O Moto G 5G Plus Motorola Edge 20 Lite Motorola Edge 20 Motorola Edge 20 Pro Esses são aqui da linha Motorola Agora vamos a outros aparelhos aí Que a gente vai incluir todas as marcas agora Que são da linha LG Asus, enfim Da linha LG na verdade não tem nenhum Porque a linha LG já parou de fabricação Agora vamos aqui O Mi 10T O Mi 10T Pro Que seria da Xiaomi E o Mi 11 Poco F3 Poco M3 Pro Poco X4 Pro 5G Redmi Note 10 5G Redmi Note 11 Pro 5G Ziphone 7 Ziphone 8 Ziphone 8 Flip TCL 20 Pro 5G TCL 20 Pro 5G Infinix 0 5G E o Nokia G50 Esse finaliza todas as listas O interessante é que você compartilhe aí para os seus amigos Seus grupos de familiares para ver Que eles podem ter algum aparelho desses aí com 5G E podem não estar desfrutando da melhor velocidade que existe hoje de internet Tranquilo? Então é interessante que vocês compartilhem muito Para que eles possam ficar sabendo também dessa lista E acompanhar todos esses benefícios aí Da linha 5G Agora vigorando em algumas cidades do país Tranquilo? É muito importante que você já deixe seu like E se você quer mais vídeos desse tipo Você já deixa aqui no campo dos comentários Para que a gente possa estar ajudando vocês a cada dia Tranquilo? Aqui também no primeiro comentário A gente vai deixar o nosso link do nosso novo canal Nosso grupo do Telegram E também do nosso Instagram Para que vocês possam seguir aí as nossas redes sociais Tranquilo? Até o próximo vídeo E valeu!